E já temos aqui a emblemática Maria Betanemise, a grande apresentadora do CC. A emblemática, sim. Uau, obrigada. A que fez o histórico enchimento de chouriço de uma hora e meia, não foi? Já estávamos a falar há bocadinho. É verdade. Tenho várias horas de enchimento de chouriços. Quando eu comecei no curto-circuito, o programa tinha duas horas. Depois passou uma hora e meia. Depois acho que ainda cheguei a fazer programas de 45 minutos, ou uma hora. E sempre também sem teleponto? Não. O teleponto começou, como dizia o Diogo, começou comigo. Durante o casting já havia umas coisinhas. Depois, quando eu comecei no programa, os pivôs da apresentação dos convidados eram em teleponto. Depois começámos a ter notícias, blocos de notícias. Aí era tudo do tamanho guionado. Mas tínhamos muita liberdade. O que era a liberdade para ti, em televisão? A liberdade... Que já não é hoje. Tu tinhas liberdade de escolher, no próprio dia, o tema. Podias trazer coisas de casa que fizessem sentido. E havia tempo para isso. Podias trazer um vídeo que tivesses visto, ou de alguma coisa que tivesse acontecido. Havia tempo e espaço para... Para seres tu, tudo o que tu querias. Sim, e para trazer-lhes ideias. E claro que o curto-circuito, como é um programa de cabo e tudo mais, nós sabemos que tem algumas limitações de recursos. Se calhar não, o programa tem o maior investimento da grelha. Mas até isso, eu acho que nos deu desenrascando-se para depois. Eu acho que quem sai daqui é muito mais desenrascado logo à partida do que se calhar outra pessoa que venha de um formato mais certinho e mais controlado. Eu acho que aprendi muito aqui. E tenho muitas saudades dessa liberdade. Isso não acontece. É mais de um formato. Garanto. É, não é? É mais... Sim, sim. Nem quando estás a fazer aquelas reportagens que eu vejo às vezes, aos fins de semana, as reportagens que tu fazes no exterior com o programa do Bael, também estás muito livre e estás muito a propiciar fazer brincadeiras com as pessoas. Sim, e a equipa, a produção dá-me liberdade para eu brincar e para eu fazer o que eu quiser. Mas tenho um tempo limitado, eu não posso exceder o meu tempo. Há pessoas com quem eu tenho mesmo que falar. Eu estou ali com um propósito. Portanto, tenho ali algo... Sim, está um bocadinho balizado. Depois, dentro dessas balizas, eu tento sempre dar uma volta divertida ou fazer qualquer coisa diferente. Mas é muito mais controlada. A generalista é muito mais controlada, tem de ser. O que é que tu sentes que ainda há de curto-circuito nessa tua atuação na generalista? Ai, há muita coisa de curto-circuito. Ora, uma das coisas que eu estava a ouvir a Rita Mendes a falar e estava-me a identificar que, saindo daqui, tu vais, se calhar por teres sido jovem tanto tempo e falares tão para cima, ficas durante muito tempo marcado como uma miúda que é divertida. E às vezes, eu estou a três meses de fazer 36 anos e as pessoas... Não, não, eu estou a dizer nada. Ah, onde és uma miúda? Olha, estamos a ver-te aqui. A fazer um twerk. Pronto, estás a ver? Isto eram as nossas tardes, os nossos esterões. Pousávamos e brincavamos. Tinhas que idade, Maria? Eu entrei tarde, eu não era miúda, miúda. Eu entrei com 27, acho eu. Ah, ok. 27? 26, talvez. Uau. Sim, e saí, tive três anos e tal. Eu entrei, ganhei o Cássimo de 2011 e saí no final de 2014. Ainda foi um tempinho. E tive muito tempo com o João. É verdade. Acho que foi do que durou mais, não foi? Sim, tirando talvez a Rita Mendes e o Unas. Ah, sim, os dois em dupla ficámos um ano e meio. Pois é isso. Quando nós começámos juntos... Não havia aquela rotação? Não. Depois entrou a Carolina, a Carolina teve alguns tempos, depois voltou a sair. E nós ficámos um ano e meio só os dois. E depois a Carolina regressou e depois entrou a Rita Camarneiro e por aí fora. Mas foi um ano e meio, pelo menos, os dois, de segunda à sexta, uma hora e meia. Tanto que eu e o João até hoje... São vistos como dupla? E ainda são amigos? Nós fomos muito vistos como dupla, somos muito amigos. Mas aconteceu uma coisa engraçada. Eu faço festivais de verão desde 2011 com o João e já não fazíamos dupla em festival há muito tempo. Ah, fizeram este ano? E fizemos este ano. No Superboc. No Superboc, Superboc. E é engraçado como, depois de tanto tempo sem estarmos ao lado um do outro... Foi como se estivéssemos estar a fazer programa no dia anterior. Isso é lindo. O João, eu acho que é a única pessoa a quem eu não tenho que dizer nada no ar. E ele a mim. Nós estamos a apresentar qualquer coisa, estamos a encher chorizo e eu basta olhar para ele que ele sabe exatamente o que é que eu estou a pensar e ele olha para mim e eu sei que sou eu a falar a seguir. É muito engraçado. E ganhámos desse tempo que tivemos sozinhos. Mas eu acho que é uma dupla, eu acho que encaixamos tão bem um com o outro. Tens como objetivo fazer, eu sei que tu gostas muito do daytime, não é? Sim. Tu gostavas de fazer um programa de daytime? Sim. Seres tu e o João a fazer uma dupla de daytime? Adorava. Ou achas que ia estragar? Está demasiado canonizada a questão de eu e o João, portanto não vou estragar? Não, porque seria uma Maria e um João diferentes. Pois é. Nesta altura era a Maria que se tatuava em direto a dar a mão ao João. Ah, pois foi. Pois foi. Foi também um momento icónico. E agora seria a Maria e o João crescidos, a fazer outra coisa qualquer. Mas eu acho que é tão raro tu encontrares alguém com quem tens telepatia no ar, que eu gostava muito de voltar a isso, de voltar a trabalhar com ele enquanto dupla. Olha, e se não trabalhasse em televisão, onde é que tu trabalharias? Eventualmente. Não faço ideia. Não faço ideia. Cinema. Não faço ideia. Sim, cinema. Tu achas que fora da televisão era de cinema? Fora da apresentação e da representação. Imaginas-te a fazer outra coisa ou achas que talvez não nasce na frente de câmera, mas talvez atrás. A produzir reality shows. A produzir reality shows. Gostas. Adoro. A Maria é a pessoa que melhor sabe comentar reality shows. E apresentar um reality show. Gostava. Isso é um sonho. A sério. Isso é um sonho. Eu também. E no ar. É que em Portugal, muitas vezes, os reality shows são desdenhados. Um bocadinho comparados, não é? E conectados como, ah, só vão para ali umas boas zonas e uns ganhos. E aí metem-se com os outros. Mas se tu fores ver formatos internacionais, há mil e um formatos de reality que nunca foram feitos em Portugal. Pois é. Há formatos incríveis. Há Ilha dos Famosos. Conheces? Que eles vão para uma ilha. Estava com isso. Há Ilha dos Famosos. A Maria conhece tudo. Eu conheço tudo. Adoro. Há o Survivor, que é maravilhoso. Um formato que já foi feito em Portugal, mas acho que só uma vez, há muito quantes anos. Tens mil coisas maravilhosas. Adorava apresentar um... Eu também. Eu adoro reality shows. Temos isso em comum. Tu sabes, falas de cor dos reality shows. Sim. Tu conheces as personagens todas. E eu aproveito, que eu sei que tu também fazes um bocadinho isto no Passadeira Vermelha, pá, vamos falar do Casados à Primeira Vista. Queres abordar esse tema? É assim, eu sempre que falo de coisas muito, para mim, especiais. Juíciamente assim as mal. O que é que tu... Tu gostavas de apresentar o Casados à Primeira Vista? Gostava. Está muito bem entrega à Diana. Está muito bem entrega. E agora, depois de ver a Diana fazer, confesso que quando saiu a notícia de que o Casados à Primeira Vista em Portugal ia ter um apresentador, eu estranhei. Porque eu estou habituada ao formato americano, ao australiano e mesmo o britânico, não têm apresentador. E pensei, como assim? Porque é só o especial. Como é que isto vai acontecer? Depois anunciaram a Diana. Ok, a Diana vai fazer isto bem, mas como? Como é que isto se faz com o apresentador? E agora, depois de vê-la a fazer, o Casados é... Gostava, sim. Casados é da Diana. Ah, é da Diana. Casados é da Diana, não é de mais ninguém. O Quem Quer Namorar com o Agricultor é da Andreia, está maravilhosa. Mas assim, o novo formato vai, a ver um para ti. Ai, eu adorava. Mas o que é que tu gostavas que fosse? Gostavas que fosse uma cena tipo Jersey Shore, que para mim é o pai dos tealtis. Jersey Shore não tem a... O meu sonho, o meu sonho é produzir o Albufeira Shore. É o meu sonho. Não, eu não queria ter dito isso. Agora vou ficar nesse lugar. Agora vou falar a ideia. O Praia da Rocha Shore era incrível. Isso era lindo. Mas apresentar não é... Não é possível. Esses formatos não precisam de apresentador. Eu adorava apresentar um reality de desafio. Um survivor. Eu também gosto mais disso. Tipo, ilha dos famosos. Uma coisa mais de desafios e de relações. Sim, eu acho que tu eras a pessoa ideal porque tu retens tudo o que as pessoas dizem, os pequenos trejeitos, as portugalidades, sabes, as portugalidades das pessoas. Mas eu acho que isso vem, lá está, eu acho que vem também do meu lado de representação. Se calhar absorvo essas coisas com mais facilidade. E agora, já a seguir vais falar para a cedra vermelha. Como é que tem sido essa experiência? Documentar, aquelas fofocas todas, gostas? É passadeira. Eu neste momento faço três programas. Já estive a fazer quatro programas ao mesmo tempo. De todos eles... Tens tempo para viver? Não. Ok. Trabalho de segunda-a de mim. Vives para trabalhar. Não tenho um dia de folga desde agosto. Mas isso é outra história. Mas estou muito feliz e muito bem. Mas de todos esses programas, em abril estava a fazer quatro ao mesmo tempo. A passadeira, o Boa Cama, Boa Mesa, o Olho ao Baião e o Eu Quero Arrumar. Desses todos, a passadeira para mim continua a ser o mais difícil de fazer. A sério? Difícil? Será que eu ia dizer divertido? Eu também. Possivelmente também o mais divertido. Mas é... É o que tem mais consequências. É difícil para mim. Tu pensas muito antes de dizer alguma coisa? Hoje em dia penso menos. Mas ao início eu media cada palavra. Temos de acabar. Que chato. Vamos já continuar a falar porque eu tenho muitas dúvidas. Olha, muito obrigada. Acho que podemos deixar-te fechar o nosso programa que também é teu. Que também é teu. Já que temos que acabar, olha. Sou eu que leio isto? Hoje à noite na Cic Radical temos um grande filme de Babadook às 23h50. Não percam, está no meu top 5. Amanhã o CC volta ao normal com a Joana e com o Pedro a apresentar e receber o Paulo Souza e o Pedro Gonçalves aqui no estúdio. Fiquem bem. Elas são a minha. Estou bem. Estou incríveis. Estou bem. 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 Estou bem.